Boa tarde, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre os preparativos e as dicas que os empresários precisam ter para o pagamento do 13º salário para os funcionários. Reportagem publicada no portal da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios alerta os empresários que o começo do segundo semestre já é hora de se programar para o pagamento do 13º salário. Para comentar sobre este assunto estamos aqui com o consultor do Sebrae, Fabiano Nagamatsu. Fabiano, boa tarde, tudo bem? Fabiano, já estamos em julho. O que o empresário precisa fazer para se programar para o pagamento do 13º salário? Primeiramente, boa tarde, pessoal. É interessante que a gente faça um provisionamento. Então, todo empresário que preza por um bom planejamento, por uma saúde financeira saudável, é interessante que faça um provisionamento a partir de um plano financeiro. E, para isso, o Sebrae disponibiliza um curso EAD chamado Gestão Financeira. Então, ele pode fazer esse curso à distância. Ele gasta, no máximo, três horas fazendo esse curso. Inclusive, ele consegue baixar algumas planilhas de controle. É interessante que a gente faça esse provisionamento, Luiz, para que ele não tenha surpresas futuras, chega lá no 13º e ele não consegue fazer o pagamento. Maravilha. E sempre que o empresário, Fabiano, for contratar um funcionário, já é bom ele levar em consideração esses gastos adicionais que ele vai ter, né? Sim. É interessante que ele tenha os gastos adicionais, todos os controles de encargos trabalhistas, bem controlados. Então, nessa planilha de gestão financeira, por exemplo, ele pode fazer esse controle, provisionar, mesmo porque não somente no 13º, mas, por exemplo, no pagamento de férias ou, se caso, tenha que fazer a cobertura de alguma ou outras férias, é necessário que ele tenha tudo isso programado, até para que ele possa ter o dinheiro ali. Então, a programação, o provisionamento, é interessante que ele vá tirando mês a mês e isso seja guardado numa aplicação financeira, até para que ele possa ter rendimentos, alguns juros sobre isso. Entendi. Fabiano, e aquele empresário que não conseguiu juntar, não se programou, não fez o planejamento, o que esperar, o que ele pode se virar na hora que chegar na hora de pagar o 13º? Bom, Luiz, infelizmente, é o que acontece com a maioria dos empresários. Muitos não se programam, chega no final do ano, por exemplo, para pagamento do 13º, eles não têm esse dinheiro, eles acabam entrando em financiamentos, empréstimos, e aí vira o ano, tem outras contas, e isso acaba virando uma bola de neve, acaba acarretando e ele perde o controle financeiro. Para que vocês possam também ter esse controle dos encargos trabalhistas, todos, né, exatamente, é interessante que vocês façam também um curso EAD que se chama Departamento Pessoal na Prática. É um curso rápido, gratuito, que também está aí, né, vocês podem baixar, podem ver no comentário desse link, e é bem isso. Então, é necessário que façam uma programação, Luiz, para que eles não venham ser pegos de surpresa, e isso venha acarretar, e nós sabemos que a saúde financeira é muito importante para qualquer tipo de empreendimento. Muitos cursos gratuitos, né, Fabiano? Isso o Sebrae oferece em primeira mão, e sempre é muito bom, né, fazer um curso que é de graça. Muitos cursos gratuitos, você recebe a certificação desses cursos também, ao passo que você vai terminando, vai concluindo o curso, e outra dica, para quem não tem ainda aquele, né, talvez, aquele conhecimento, não sabe o que precisa de aprimorar, nós temos uma ferramenta chamada Checkup Empresa, você pode estar fazendo o Checkup Empresa também, o link está abaixo aí, você pode estar acessando, é gratuito, você sabe o que que, além desses dois cursos que nós sugerimos, tem outros cursos que ele pode estar fazendo também. Maravilha, Fabiano, obrigado pela presença. Obrigado. Pessoal, hoje a gente fica por aqui, caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a equipe de atendimento está de olho para responder. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, até amanhã. E aí